Fala rapaziada, beleza? Vou tratar de fazer uma gameplay aqui de Kimmy hoje E é o seguinte, rapaziada É o seguinte, Kimmy vai ir no mid O emblema que eu tô utilizando Esse emblema aqui na tela que vocês podem ver Velocidade de movimento, porque a Kimmy não tem escape Penetração mágica é um item muito bom É um atributo muito bom E a build que a gente vai tá utilizando É essa última, tá bom? A gente vai fazer dois itens AD de inicial Tá, então O inicial vai ser dois AD O motivo disso é pra causar dano Sem a habilidade de um ativado Entendeu? Essa build que eu mostrei a vocês Inclusive tem alguns tops globais Que joga, acho que é o terceiro O terceiro top global Joga com essa build Essa build é muito boa O atributo também dela Eu tinha acabado Acabei esquecendo de falar Que é você compra os itens na loja Por 90% De ouro Acho que é isso Mais ou menos Você economiza Na hora de comprar o item Você compra o item mais barato Tranquilo? Então esse emblema Você acaba Você acaba Tá utilizando ele Você pode tá virando Vários jogos Vou dar um exemplo Se os caras começaram na frente Se você não morrer E ficar safe Farmando um pouco Você já consegue comprar os itens Você consegue fechar os itens Pra tá matando o time rival Então é bem safe E eu espero que dê certo Eu queria começar pelo buff Aqui ó Vem, vem, vem Vem, vem aqui ó Joga pombinha aqui ó Se ele jogar pombinha aqui Rapaziada Mano, você pegou digger Dá pra você começar aqui Vem aqui Ó, dá pra ele jogar pomba aqui Tá vendo? E a gente farmar super rápido Então vamos ver se... Aí pelo menos ele jogou uma pomba Porque assim ele ajuda a farmar Entendeu? Então assim ele acaba ajudando a farmar Deixa eu tentar vir aqui E farmar rapidamente Pode deixar que eu vou pegar Pessoal que tem que ficar na frente Pra os caras não soltar um foguinho Né? Que importante A gente já vai descer lá pro... Pro Red Vem, vem, vem Pode vim, pode vim Não precisa brigar ali O segredo aqui Pega Blue e Red Tá rapaziada É super importante pegar Blue e Red Se você conseguir invadir Se o seu time tiver de briga Né? Mas eu acho que os caras aqui É... É... O baixo Né? Os caras não... Não é mística É lenda Os caras não devem ter o emblema Nível 60 Então os caras aqui na briga Não vão aguentar Entendeu? Não vão aguentar Então eu deixo aí Pros caras aqui Tá vendo? Causei um pouco de dano A Lolita aqui Vamos farmar Tá safe Tá nível 4 Nível 3 Vamos lá pro mid Já fiz minha função ali Deve ter gente no mato Então tá tranquilinha ali Acabei ajudando a farmar A Karina vai perder a side Tá? Karina vai perder a side Normal A Karina é boliviana Então você não se espera muito disso Vai ter várias pessoas assim Na sua ranked A Karina não é side Tá rapaziada Não tem como pegar a Karina A side Porque vocês vão perder a side Cara Vai perder muito fácil Então Eu não recomendo aí Então é bom você ficar ligeiro Tá? Deixa eu ver se consigo matar Tá? Acho que é bom sair Acho que é bom todo mundo sair Senão vai dar ruim pra geral Vai dar ruim pra geral aqui Nossa rapaziada Deixa eu ver aqui se consigo correr Nossa, deu ruim pra geral X-Borg não veio na play Eu vou sair Então acaba complicando É, que nem eu disse O pessoal pode Vocês podem começar atrasado É aquilo rapaziada O time é meio Meio troll o time Então Tem que ficar ligeiro com isso Vamos ver se consigo formar Mas não tem problema Aquela build é muito boa O emblema também Acaba ajudando bastante Eu só queria que o X-Borg ganhasse lá Porque o X-Borg é um mítico Então, né Tem que fazer por onde? Tem que fazer valer esse mítico aí Vou tentar formar aqui Vou pegar meu red Que ele já vai nascer Não dá pra brigar lá O X-Borg tá passando mal, hein, cara O X-Borg tá passando mal Fiz o primeiro item Tem da jungle Os cara roubou o red Não roubou, não roubou, não O X-Borg lutou Acho que ele mata Vai, o X-Borg mata pra gente, mano Flechou Boa, o X-Borg Boa menina Jogou bem Vamos ver aqui se consigo correr O pessoal tá descendo bot Eu vou formar a miss Tem que ficar de olho na tartaruga Mas pode ver Que eu não ganquei nada ainda Eu não ganquei Então o side só tem que segurar, mano Só tem que segurar ali Não precisa fazer muita coisa Beleza Consegui matar aqui Dá pra gente atacar agora Olha lá, rapaziada Dá pra gente atacar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Tentar formar a tartaruga Sempre que você abrir vantagem Vai tentar fazer um objetivo, tá? Tartaruga, torre Sempre essencial Então, mano Presta atenção nisso, tá? Outra coisa Deixa o buff Pro... É, aqui eu digo Desculpa Então eu acho que ele entende De deixar o buff Sempre aí pro... Pro ADC, tá? O ADC é a fonte de dano Você deixa pra ele Dá ajuda aqui pra Karina O X-Borg aguenta lá embaixo Então tenta levar a torre Tenta levar a torre aqui A Karina, ao invés de bater na torre Ela correu, né? Mas acho que dá pra levar a torre Mesmo assim, velho Beleza A torre caiu Deixa eu correr daqui Que os caras vão ultar O ADC perdeu bastante HP Vamos ficar ligeiro Eu vou descer lá pro mid Não, não Fica lá Fica um lá Fica um aqui Fica um aqui, ó Isso, o Digan entendeu Beleza Eu falo, né? Como se os caras estivessem na capa Mas o bom que eu digo É entender Porque ele joga umas pombas lá Já fica suave Né? Joga umas pombinhas Fica tranquilo Então a gente acaba Podendo se movimentar Quando os caras vai Quando os caras estão lá Já dá pra gente fazer As play aqui Bom Pegamos de novo meu buff Tá vendo o buff? Toda hora buff Buff, buff, buff Fica sempre de olho no buff É muito importante Tá, rapaziada? O buff Então os dois buff Fica de olho Karina, cadê o selar? Karina Karina tem que subir lá Vou pegar meu red Ó, meu red Tá quase acabando A Karina vai perder A torre à toa, mano A Karina vai perder A torre à toa, né? Karina vacilou lá Rapaziada Vacilou legal A questão de farm Eu tenho 3 e 300 Eu tenho mais do que os caras Isso é muito bom Deixa eu ver Se consigo farmar aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Beleza Formamos o digger Aqui no top Pode ver que tem um troll No time, né? Que é a Karina Que até o pessoal Tá reclamando É beleza Não precisa xingar o moleque Tenta carregar E vão perder o mid E vão perder a tartaruga Na verdade O Axeborg tem que voltar Para a gente fazer a tartaruga Ataque a tartaruga Deixa eu já dar call aqui Para o pessoal Dá para matar a Nana Eu acho que dá para atacar eles lá Vem, vem, vem Vem, time Ah, os caras fizeram Bora, bora, time Nós só apanham bastante, hein? Deixa eu correr daqui O pessoal quer que quer me focar, né? Tá vendo como o pessoal quer me focar? Nossa, a minha ultimate passou Lá o Axeborg vai matar o pessoal geral, né? Matou a DC Karina matou um Deixa eu tentar levar a torre Tentar levar a torre aqui É, não vai dar Tentar levar a selva dos caras, né? Não sei se a DC vai estar Não sei se a DC vai fazer red Na verdade não tem Beleza, vamos formar a jungle dos caras Que é importante Tá vendo? Em vez de eu voltar a base, rapaziada Eu acabei Farmando aí toda a selva dos caras Entendeu? Então tem que ficar de olho Dá para... Os caras morreram? Dá para farmar buff? Vai para o buff dos caras Dá para farmar uma tartaruga? Vai para a tartaruga Então é bom ficar de olho nisso, tá? Vou pegar o meu red Quando você acaba O primeiro item mágico Que é o próximo item Que eu vou estar fazendo Que é a queimação A build fica gigante Tá, rapaziada? A build fica gigante Normalmente você joga Com a Kimi na versão Tipo, muito agressiva Mas nesse caso aqui Não está dando certo, né rapaziada? Pode ver que não está dando muito certo Então tem que ficar de olho nisso, tá? Tem que ficar de olho nisso Deixa eu sair daqui Perdemos o top A Karina não segura a lane dela Tá vendo? O problema é esse, cara Que ela não segura E acaba complicando demais para mim, né? E a Karina vai morrer lá Não, acho que foi o Digger Que morreu, na verdade Beleza, consegui matar Dá para levar aqui Acabei tomando controle Nossa, muito controle Vamos até fazer tartaruga Eu já tenho mais dano ad, né? Então vamos ver se aqui dá para fazer Ah, mano, aí o Grock vacilou, mano É só o Grock segurar lá ela Vamos ver se dá para segurar aqui A Teresa brigou bem Os caras não botem A Karina não segura o side dela Tá vendo? Vamos perder o mid ainda A Karina não segurou uma vez, rapaziada A side dela simplesmente pegou o side Para jogar side E abandonou tudo Simplesmente abandonou tudo Aí acaba sendo um pouco complicado, né? Vamos ver se eu consigo farmar Pode sair, retira O Digger vai morrer Tem que ultar, né? Vou pegar meu Red Tá vendo? Sempre o Buff Peguei todos os Buff Então é bom ficar de olho, né? Se o meu time fosse Full Mítico Eu ia jogar com a Kimmy muito agressiva, né? Muito, muito agressiva Mas como não tem como Por causa do duelo Por causa do emblema dos caras Nossa, que pancada, rapaziada Esse cara vai matar? Beleza, mataram Vamos aguardar aqui Ah, o Granger já, né? Mandou aquele Tor base padrão Matar ele Tá safe pra matar Matamos Nossa Hum, não consegui matar Faltou pouca coisa ali Acho que eu posso Quando você for levar a Tor Você tem que desativar um, tá, rapaziada? Fica a dica aí E o nosso Side tá perdido lá, velho A gente não tem Side não, né? Vou ter que puxar tudinho o Side, cara Vou ter que puxar tudinho o Side Esse item que faz de Slow É muito, muito bom, rapaziada Quando você acertar a lentidão No ataque básico, né? No caso, você vai dar lentidão no pessoal E vai ser muito, muito bom, mano Deixa eu ver aqui O Digger não tem loot Fica ligeiro, né? Os caras podem estar aqui, ó Tá vendo? Os caras reclamam Não reclamam, mano Não precisa Deixa eu ver o Granger aqui Não sei se ele vai passar por aqui Nossa, né? Acertei um tiro nele A Lolita tá por aqui Nossa, morri, velho Ah, consegui matar a Lolita ainda Mas não vai dar bom essa briga O X-Borg tentando levar lá Karina, conseguiu matar Vai, Karina Vai, Karina Só aqui o sua, velho Não tem como os caras te matar, não, Karina Vai, vai E a ultimate, Karina Aproveita Nossa, cara A briga ali era pros caras Eu vacilei de ficar muito avançado, né? O que aconteceu é que os caras abandonaram Os caras voltaram Os caras recuam Eu não prestei atenção Então tem que ficar bem ligeiro com isso Vamos ver aqui o dano do X-Borg Acho que dá pra matar Tranquilo, os caras conseguiu O problema aqui, rapaziada É que na questão de Nossa, Belo Fogo Que na questão de segurar o top Tá vendo a diferença de side? O X-Borg acabou levando tudo o side dele O nosso, não Na verdade, a Karina também Nossa, mas tipo O bot levou tudo Agora Ia tá pegando o meu head lá, mano Deixa eu ver aqui Pelo menos me deu o head, mano Obrigado Olha o dano que eu tô causando Tá vendo, rapaziada? Tá vendo o dano que eu tô causando? No pessoal Eu tenho que ficar ligeiro Que aqui me morre fácil, tá? Então normalmente você usa batismo Ou usa caçar nela Se o seu time for muito agressivo Você usa Nossa, mano Virei Xenxila, mano Eu não acredito Acho que dá pra matar ela, rapaziada Acho que dá pra matar ela Aí vai ver, pode ir Eu tenho item de lentidão, né? Beleza Ela vai sair vida Mas eu consegui matar o DC Tá vendo? Eu só encostei no DC e eu matei ele Só encostei no DC e eu consegui matar ele Já dá pra fazer o Lord, eu acho, hein? Vamos lá Tentar farmar aqui Mas o pessoal tem que me ajudar, né? O pessoal tem que me ajudar O Ex-Borg principalmente Porque o Ex-Borg é a fonte de dano O Ex-Borg tem que pegar a armadura E vir pra cá Não, não Pode retirar, pode retirar Briga não, mano Senão vocês vão entregar à toa Sai, sai, sai do Lord, mano Sai do Lord, cara Vocês vão entregar o Lord, mano Nossa, sorte que eu peguei, mano Mas os cara Deu muito mole, rapaziada Muito, mano Era só resetar o Lord ali, tá? E eu consegui pegar com ataque básico Ainda bem Mas essa build é muito boa Tá? Recomendo demais, velho Olha o dano Tá vendo o dano? Ele usou avançar E os caras todos de defesa lá Olha o dano, rapaziada Olha o dano na DC Olha o dano na DC Tá morto na queimação Eu ia matar na queimação ali Entendeu? Muito forte essa build Vou até mostrar o histórico aí Essa build aqui A secreta, né? E GG A Karina acabou dando GG lá Cara, pegou side Tenta limpar o side, velho Porque senão fica só Só fica um pouco mais complicado ganhar, né? Que nem eu disse Se meu time fosse muito, muito forte Se o cara fosse místico também Provavelmente eu ia jogar com a Kimi Muito agressiva, tá, rapaziada? Muito agressiva Só que realmente não deu pra jogar muito agressivo Realmente não deu O número de dano, ó Pode ver que essa build aqui Causa muito dano Olha o dano que eu causei ali Tô causando muito mais dano, né? Do que eu causava E... Cara, vou até mostrar o histórico aqui Eu acho que eu joguei 4 Aqui de Kimi Ó, pode ver A única que eu perdi Que eu cheguei a perder É que os caras não deixaram eu ir mid, né? Os caras deixaram eu ir side E a Alonox acabou trolando aqui E não deu pra fazer a play bonita Toda vez que eu peguei mid Eu acabei ganhando E tá vendo? Foi 9-0 7-1 E 9-1 Foi frag aí Muito bom E eu morri pouco Então eu consigo responder muito bem, tá, rapaziada? Dá um exemplo aqui, ó Eu tô conseguindo responder 9 Muito bem Pode ver aqui sempre Pode ver aqui sempre Eu sou o top dano do time E com muito dano com essa build Então essa build eu recomendo muito, tá, rapaziada? Você acabar aí causando muito dano Recomendo demais Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí De um pouco aí de mais da Kimi Não tenho muitas partidas com ela Mas estou treinando Pra tentar ficar melhor ainda E é isso Fique com Deus, rapaziada Um forte abraço Valeu e falou!